Caetano fala, me and Ali and you at work now. Hey, man. Hi, how are you, buddy? Speak for my family. You know, send my message for my family. Yeah, yeah, it's my best friend. It's my best buddy and it's a very good, you know, it's a good, very good buddy. You know, it's my best friend. It's a very cool guy. You are my best friend, man. You is a... What's the name? What's the name? Tchutiá. Tchutiá is burro in Arabic. Look at this. It's my work today. I have Cronola, Miranda. Not busy today. Sábado de manhã. Sábado de manhã. Esses caras fazem me entregar um pão com ovo. Se liga nisso. É pior que o do Chaves. Bom, o ovo vermelho aqui. Não sei nem como que come isso, mano. Você é louco? A gente não pode quebrar essa porcaria. Tamo aí. Vamos trabalhar. Tchutiá. Tchutiá.